Um estudante americano de 17 anos vai responder pela acusação de planejar um massacre na escola onde estudava. Grant Acor foi preso depois de uma denúncia anônima. Na casa da mãe do adolescente no estado do Oregon, a polícia apreendeu seis tipos de bombas caseiras e mapas da escola. Grant planejava um ataque inspirado no massacre de Columbine, em que dois estudantes mataram 13 pessoas. Um grupo de manifestantes tentou atrapalhar a chegada dos noivos no primeiro casamento gay da França. Teve empurra-empurra na porta da prefeitura de Montpellier, onde a cerimônia foi realizada. Um homem de 22 anos foi preso no interior da França, acusado de esfaquear um militar no último sábado. Uma TV francesa divulgou imagens das câmeras de segurança do metrô que mostram o suspeito pouco antes do ataque. A polícia investiga se o crime tem alguma relação com o terrorismo. O militar foi ferido no pescoço, mas sobreviveu. Então, vamos lá. E aí